Glória a Deus, pode se assentar. Eu cumprimento o povo de Deus com a paz do Senhor, amém? Amém, igreja? Glória a Deus. Primeiramente, né, eu quero agradecer a Deus por isso aqui. Quero agradecer ao pastor, pastor Vinícius, pela confiabilidade de eu estar aqui ministrando a palavra do Senhor pra vós. E quero agradecer o público por ter coragem de ouvir esse pregador ruim aqui, né? Eu tô aqui juntamente com a minha mãe, tô aqui juntamente com o Diácono Marcos, tô aqui juntamente também com a esposa do Diácono Marcos, Marcela, e eu tô muito feliz de estar aqui. Enquanto eu vou me apresentando, eu queria pedir o povo pra abrir a Bíblia no primeiro livro de Reis, capítulo 12. Pra quem não me conhece, meu nome é Yuri, eu tenho 13 anos de idade. E é uma honra poder estar aqui ministrando pra vocês. Eu sou lá de Cachoeiro, da igreja da IMW Caissara. Sou do congrego com o pastor Fabrício Cardoso. Ele mandou um abraço pra todos vocês. Primeiro Reis 12. E o verso 15. Glória a Deus. Quem achou, diga amém. Quem não achou, pega uma carona com o irmão que está do seu lado e vamos ler o texto. Se coloque sobre seus pés, porque a igreja é uma academia, todo mundo sabe disso, né? Levanta, abaixa, agachamento. Primeiro livro de Reis, capítulo 12, verso 15, diz assim. O rei, pois, não deu ouvidos ao povo, porque esta revolta vinha do Senhor, para confirmar a palavra que o Senhor tinha falado pelo ministério de Aías, o Silonita. A Jeroboão, filho de Nabate. Feche seus olhos e vamos estar orando por mais uma vez. Senhor, meu Deus e meu Pai, o Senhor já falou conosco através das orações, dos hinos, agora fala conosco através da sua palavra. Meu Pai, o Senhor já encheu a gente do seu Espírito Santo, mas eu venho te pedir pra fazer a nossa taça transbordar. Pra que possamos sair daqui impactados, meu Pai, com a tua palavra. Que hoje, meu Pai, não seja mais um culto comum, mas que seja mais um culto onde nós ouvimos a palavra do Senhor. Eu venho te pedir que qualquer pessoa que entrou de cabeça baixa, possa sair de cabeça erguida. Porque aqui, nós encontramos a palavra do Senhor. E com isso, eu venho agradecer. Pode se assentar. Glória a Deus. Meus amados irmãos, antes que eu entre no teor da mensagem e explique o verso que nós lemos, o verso 15 do capítulo 12, do primeiro livro de reis. Eu quero falar a respeito dos líderes que Israel teve. Antes do rei que eu vou falar, do rei do assunto de hoje. Depois do cativeiro do povo de Israel dentro da terra do Egito, que durou 400 anos. Nós podemos ver Moisés libertando o povo da escravidão. E uma coisa que me chama a atenção em Moisés, é porque ele foi o fundador de todas as leis. Ele que guiou o povo de Israel no deserto. E ele que ensinou Israel a acreditar no Senhor. Porque nós vemos Israel no cativeiro, um povo que não acreditava mais nas promessas de Deus. Nós vemos um povo desobediente. Nós vemos um povo que, quando se passava o tempo, eles paravam de acreditar naquilo que Deus lhes falaram. Mas aí Moisés falou assim, olha, eu tenho uma proposta pra vocês. Eu vou tirar vocês do Egito. Mas vocês precisam acreditar em Deus. Ele tira o povo do Egito e quando o povo pensa que tá tudo perdido. Mas aí o Senhor mostra que sempre esteve no controle da situação. E abre o mar vermelho pra eles. E uma coisa que me chama a atenção, é porque sempre que Deus fazia um milagre, passava pouco tempo. E eles já estavam reclamando de novo. Era um povo que insistiam em perturbar a presença do Senhor. Mas Moisés sempre estava lá pra falar assim, sempre que vocês pensarem que tá tudo acabado, sempre que vocês pensarem que o deserto vai queimar vocês. Eu tenho uma coisa pra te dizer, Deus não é homem para que minta. E nem filho do homem para que se arrependa. Para que se arrependa. Olha, o tempo passa, a hora passa, a idade passa, o ano passa. Mas a palavra de Deus sobre as nossas vidas, ela não passa. Aquilo que Deus te prometeu lá atrás, Ele vai cumprir. Porque Deus não é homem para que minta. E nem filho do homem para que se arrependa. Ele é fiel para cumprir. Porque a sua palavra permanece para sempre. Pode ter certeza que se Deus te prometeu alguma coisa, Ele vai cumprir. Mas tem pessoas que assim como o povo de Israel, deixa o tempo levar essas promessas. Muito provavelmente, eu estou pregando pra pessoas que acharam que o tempo levou as promessas que Deus tinha feito sobre a sua vida embora. Mas Deus me trouxe aqui. O mundo conhece essa frase. Sou maior do que os nossos sobre as nossas próprias vidas. Porque Deus já escolheu, já fez, já trajou a nossa história desde quando a gente nasceu. Desde o ventre da nossa mãe. Só que a gente pensa, o ser humano é um bicho burro, né? A gente pensa que sabe o que é melhor pra nossa vida. A gente pensa que sabe o que é bom pra nossa trajetória. Mas Deus está falando assim, eu te conheço. Eu sei o que é melhor pra sua vida. Eu sei o que é melhor pra você. Eu sei o que você precisa. Eu sei que você quer. Mas nem sempre o que a gente quer é o certo. E eu vejo muitos jovens, muitos adolescentes hoje em dia, querendo fazer o que quer sem seguir o conselho do pai, sem seguir o conselho da mãe. Aí daqui a pouco cresce e tem um futuro muito grande pra frente, mas acaba se contentando com o que tem agora. E para de olhar pra frente e falar, eu tenho um chamado. Não, só quero jogar joguinho no telefone. Mas eu tenho uma palavra para os jovens que estão aqui me ouvindo. Deus escolheu você. Você é escolhido dele. Ah, mas eu não sei como fazer. Você não sabe, mas é só você aprender. Tem muito jovem inteligente aqui e sabe como aprender. Olha, você pode até não saber agora, mas lá na marca de nascença, Deus colocou um nomezinho escrito assim. Filho de Deus. Depois de Saúl, nós vemos Davi. E Davi é um grande rei. Davi fez o que Saúl não conseguiu fazer. O quê? Em todo o tempo do reinado de Saúl, em todo o tempo do reinado de Saúl, a arca da aliança não estava entre o povo de Israel. Porque na época dos juízes, a arca da aliança foi roubada pelos filhos de Deus. E Davi, no início de seu reinado, recupera a arca da aliança. Mas por quê? Porque Davi sentia, vocês sabem melhor do que eu, que a arca da aliança representa o Espírito Santo. A arca da aliança representava a presença do Senhor no meio do povo. Quando ele estava no meio do povo. Mas ela não estava lá. O povo estava vazio de Deus. O povo não conseguia tomar as próprias atitudes certas. Por quê? Não havia Deus com eles. Aí Davi, cheio do Espírito Santo, fala assim. Não, não tem esse negócio do povo sem Espírito Santo, não. Eu vou lá no meio dos filisteus, vou batalhar. Vou conseguir. Porque a presença de Deus, o lugar da presença de Deus, é no meio do povo de Deus. O lugar da presença de Deus não é lá no mundo. O lugar da presença de Deus é dentro da igreja. É dentro do nosso coração. Davi já tinha sede da presença de Deus, ó. Há muito tempo. Então ele foi recuperar aquilo que estava perdido. Eu estou pregando para pessoas que estão deixando de lado a presença de Deus. Eu estou pregando para pessoas que estão deixando de fora a presença de Deus dentro do coração. Mas Deus tem uma palavra para você. Recupera a arca da aliança. Recupera a arca do conserto. Recupera a presença de Deus. Porque depois disso, eu vou transformar pastor de ovelhas em rei de Israel. Deus tem coisa para você. Ele não chamou você para ficar no campo. Não chamou você para viver uma vida no escondido. Deus chamou você para ser rei. Mas primeiro precisa recuperar a presença. Agora escuta. A Bíblia fala que Davi recupera a presença de Deus. Recupera a arca da aliança. E coloca na cidade. Davi novamente fundamentaliza o povo de Deus. O povo de Deus foi um reinado muito próspero quando estava com Davi. Davi teve erros? Teve. Mas ele teve mais acertos do que erros. Agora escute. Davi morre. E quem sucede a ele é seu filho, Salomão. Só que Salomão não foi um bom rei. Ele começou bem assim como Saúl. Mas ele também não foi um bom rei. Salomão foi o rei mais sábio da Bíblia. Depois de Jesus. Ele foi o rei de Israel, mas sabe o que houve. Ninguém discutia de sabedoria com ele porque era algo que Deus tinha dado para ele. Não adianta. Tem pessoa que tenta fazer melhor, tenta copiar aquilo que Deus nos deu. Mas nunca vai ser a mesma coisa. Porque aquilo que Deus deu para mim e para você é exclusivo para mim e para você. Aquilo que Deus deu para a nossa vida não é para fulano fazer igual. Porque Deus deu a cada um alguma coisa diferente. Ah, mas eu prego, eu vejo fulano pregando. Não é a mesma coisa. Porque Deus deu algo para você. Deus te deu um coração diferente do que deu para fulano. E eu tenho uma coisa para te dizer. Yuri, eu não sou conhecido como fulano de tal. Mas Deus conhece você. Presta atenção. Davi tinha algo que nem Saúl e nem Salomão e nem o próximo rei tinha. Davi, ele era constante. Ele tinha constância. E Yuri, o que é constância? É começar certo e terminar certo. Começar de um jeito e terminar daquele jeito. Saúl começou bem, terminou ruim. Salomão começou bem, terminou ruim. E eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Tenha uma vida de constância, oração. Tenha uma vida de constância na leitura da Bíblia. Tenha uma vida de constância com o Espírito Santo dentro dela. Sabe por quê? Porque Deus só vai honrar você. Só vai levantar o seu nome como ele fez com vários reis dentro de Israel. A partir do momento que você ser constante com uma vida no Espírito Santo. A Bíblia fala, a Bíblia mostra. Que Salomão se converte à idolatria. Ou aceita, na verdade, a idolatria dentro do povo. E eu acho isso muito triste. Porque Deus tinha dado algo para Salomão. Algo tão diferente. Algo tão bom que ele não tinha dado para ninguém. E Salomão desperdiça. Salomão deixa de lado. Para agradar os próprios prazeres. Ou os prazeres das esposas que ele tinha. Porque Salomão age esposa para Salomão. Ele tinha 700 esposas e 300 concubinas. Mãe, você não briga comigo não. Mas meu pai tem uma e... Deixa eu te falar a verdade. Imagina 700. E Deus deu algo tão incrível para ele. Que era sabedoria. E ele estava desperdiçando. Eu vejo muitas pessoas hoje em dia. Desperdiçando aquilo que Deus deu. Mas aí Deus age com o ato de misericórdia. E fala assim. E sempre tenta voltar essa pessoa para o caminho. Exortar essa pessoa para o caminho certo. Como assim? Deus envia um profeta para falar. Deus envia um pastor para aconselhar. Deus fala com a mãe ou com o pai para falar. Sempre tenta trazer essa pessoa para o caminho. Porque como disse. Nós temos um Deus misericordioso. E a misericórdia do Senhor é tão boa. Que lá em Jeremias capítulo 3 verso 22 diz. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Porque as suas misericórdias não tem fim. Nova elas se fazem a cada manhã. Agora quer ver outro exemplo da misericórdia do Senhor? Nós estarmos aqui hoje. É porque um dia Deus falou assim. Não. Eu tenho misericórdia. Mesmo que eles são pecadores. Eu vou lá. Eu vou enviar meu filho para morrer por eles. Nas palavras de João 3 verso 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito. Para que todo aquele que nele crê. Não pereça. Mas tenha vida eterna. João 1 verso 14. Porque o verbo se fez carne habitou entre nós. E nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Cheio de graça e de verdade. Filipenses capítulo 2 verso 5 ao 11. De sorte e cajivosa o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Que achado na forma de Deus não teve por usurpação ser igual a Deus. Mas aniquilou a si mesmo. Tomando a forma de servo fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem humilhou a si mesmo. Sendo obediente até a morte. Morte de cruz. Mas não termina o texto. Continua. Pelo que Deus lhe deu um nome. Que é acima de todo nome. Para que o nome de Jesus se dobre todos os joelhos dos que estão no céu. Na terra. E debaixo da terra. Anjos tem que se dobrar perante o nome de Jesus. Demônios tem que se dobrar perante o nome de Jesus. Homens tem que se dobrar perante o nome de Jesus. Porque Ele é santo. Santo e santo. Agora escute. Salomão tinha a faca e o queijo na mão para ter um bom reinado. E ele teve. Na verdade é o que aparecia. Parecia ter um bom reinado. A presença de Deus já estava no meio do povo. A sabedoria já estava na mão do rei. O exército era fortificado. Só que só parecia que a presença de Deus estava no meio do povo. Só parecia. O que estava no meio do povo. Era tratado como objeto. A arca da aliança. E quanto. Vou falar baixinho. Bem baixinho. Para você prestar atenção. Quantas pessoas têm tratado a presença de Deus como objeto. Quantas pessoas têm tratado a arca da aliança. O Espírito Santo como objeto. Quando quer alguma coisa. Aí vai lá. Adoro. Meu Deus. Eu preciso. Meu Deus. Aí quando está bom. Não. O Espírito Santo. Orar. Quem é esse? Não conheço essa matéria. Quantos jovens. Têm desperdiçado o Espírito Santo. Têm deixado de lado o nosso Senhor. Mas eu tenho uma palavra para você. Agora eu vou falar bem alto. Deus tem arca da aliança para você. Deus tem Espírito Santo para a sua vida. E o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que se você conseguir o Espírito Santo na sua vida mais perto de você. Ele vai te levar para lugares que ele não levou Salomão. Porque Salomão se desviou no meio do caminho. Mas se você não se desviar. Se você não cair nem para a direita. Nem para a esquerda. Ele está te falando. Eu vou levar você para alturas. Porque o Espírito Santo tem esse poder. Mas às vezes. Nós limitamos o Espírito Santo de agir na nossa vida. Nós limitamos o Espírito Santo de agir na nossa vida. Mas Deus quer que você chegue mais perto dele. Deus quer que você chegue mais perto. Tenha mais intimidade. Mas de vez em quando o Senhor olha para você e fala assim. Poxa, eu te vejo o tempo todo. Mas eu estou com tanta saudade de você. Eu te vejo o tempo todo. Mas você não tira um minuto do seu dia. Para me encontrar. Fica difícil eu te usar. Se você não quer que eu esteja na sua vida. Mas vamos prosseguir. Agora. No reinado de Salomão. Muitos. Batem contra a idolatria de Salomão. Porque é verdade. Tinha muitos que estavam tratando a arca da aliança como objeto. Mas tinham muitos que permaneceram fiéis. Tinham muitos que. Tratavam o Espírito Santo. Como qualquer coisa. Mas tinham muitos que estavam lá. Crentes de verdade. Por exemplo, Jeroboão. A Bíblia diz que Jeroboão era um dos adversários de Salomão. Por quê? Porque Jeroboão. Batia contra a idolatria. Porque ele era temente a Deus. A Bíblia diz. Que o profeta Ias chegou para Jeroboão e falou assim. Jeroboão. Você não vai fugir não. Fugir diante do rei Salomão. Ele disse. Eu? Fugir? Não. Eu sou contra a idolatria. Eu não vou deixar isso entrar no nosso meio. E parece que eu vejo Deus lá no céu falando assim. Jeroboão. Você não vai fugir não. Você não vai se converter em idolatria não. Eu vejo Jeroboão falando não. Eu vou permanecer fiel. O Senhor falou assim. Então se prepara. Porque tem promessa de Deus para a sua vida. Parece que eu vejo Jeroboão assim. Eu não vou fugir. Eu não vou me afugentar. Porque eu sei que Deus está comigo. Tem pessoas que quando vê o perigo já foge direto. Porque não tem ideia do tamanho poder que é o do nosso Deus. Tem pessoas que vêem a idolatria entrando. Tem pessoas que vêem o vício entrando. Mas deixa de lado. Deixa quieto. Não é coisa boba. Essas coisas bobas estragaram o reinado lindo de Salomão. Mas eu tenho certeza que tem Jeroboões aqui dentro. Que estão falando assim. Aqui não entra essa história de nada a ver. Aqui não entra essa história de qualquer coisa. É coisa boba. Não. Porque aqui tem Espírito Santo. Porque aqui tem presença de Deus. E aonde tem presença de Deus. Não pode ter pecado. Não pode ter confusão. Porque a presença de Deus. Ela traz alegria. Ela não traz tristeza. A presença de Deus. Ela não traz confusão. Ela traz solução para o problema. Então tenha uma vida com intimidade com o Espírito Santo. Eu quero ver se o problema vai bater na porta do seu coração de novo. A Bíblia fala que Salomão morre. Mas antes dele morrer o Senhor faz uma promessa para Jeroboão. Jeroboão. Eu vou tomar o reino da mão de Salomão. Vou partir no meio. E vou dar dez tribos para você. É porque onde tem gente temente a Deus. Onde tem gente temente a Deus. Então tem resposta de Deus também. Porque tem pessoa que fala assim. Yuri. Eu não me desvio nem para a esquerda nem para a direita. Mas eu estou passando por uma luta terrível. Mas você não perdeu a luta ainda. Tem soldado que quer vencer guerra. Mas não quer batalhar nela. Deus chamou vocês para serem guerreiros. Mas aí tem gente que quer ser guerreiro sentado no sofá. Vendo televisão. Não. Guerreiro tem que pegar na espada para batalhar. Não existe vitória sem peleja. Não existe vitória sem batalha. Deus está falando assim. Você quer vencer, mas não quer botar a mão na espada. Quer vencer, mas não quer dobrar o joelho. Quer vitória. Quer troféu. Mas não quer marca de guerra. Deus está falando assim. Pega na espada. Caleja o joelho. Que aí você vai ver. Resposta de Deus para a sua vida. Quer ver o fogo descer do céu. Incendiar o altar. Então começa a calejar o joelho. Quer ver a resposta de Deus para a sua alma. Então começa a abrir a Bíblia para ler. Quer ver Deus agindo na sua vida. No seu casamento. Na sua família. Na sua história. No seu filho. No seu esposo. Então começa a pegar na espada. E olha só. Escuta isso. Ninguém queria ajudar Jeroboão. Ninguém estava lá com Jeroboão para ver ele. Mas eu tenho uma coisa para te dizer. Deus olhou e falou assim. Jeroboão, realmente. Não tem ninguém para te ajudar aí na terra. Então se prepara. Porque o céu já está descendo. Se prepara. Porque tem fogo vindo. Se prepara. Porque aquele que vence e batalha está vindo. E está ouvindo com tudo. Está ouvindo? Aí a Bíblia diz que Jeroboão não é nem tocado por Salomão. Ele foge para o Egito. E se esconde lá. Porque aonde tem alguém temente a Deus. Aí tem preservar de vidas do Espírito Santo. Deus tem preservado vidas aqui nessa noite. O Espírito Santo tem tocado em pessoas aqui neste lugar. Porque aonde tem alguém que teme a palavra de Deus. Então tem Espírito Santo preservando vidas. E agora eu quero entrar no texto que nós lemos. A Bíblia diz que Salomão morre e ele entrega o reino na mão de Roboão. A Bíblia diz que Roboão, ele era jovem. Quando assumiu o reino. E o povo fala assim, Salomão morreu. Então a gente já está no controle. O povo chega para Roboão e fala assim, Roboão, é o seguinte. O seu pai colocou um jugo muito grande nas nossas costas. Colocou um fardo muito grande para a gente carregar. Eu quero que você alivia. Senão a gente não vai te servir. Roboão não sabia o que fazer. Não sabia nem para onde estava ventando. Ele falou assim, tá bom, daqui três dias eu te dou a resposta. E foi. Uma coisa me chama a atenção aqui. Porque o povo estava pedindo por ajuda para Roboão. O povo estava pedindo assim, Roboão, ajuda a gente um pouco. Porque está muito pesado esse fardo sobre as nossas costas. E quantas vezes você olhou para o céu e disse, está muito pesado. Quantas vezes você falou com Deus assim, me ajuda Senhor. Tira um pouco desse fardo das minhas costas. Porque realmente está muito difícil para carregar. Mas Deus está falando assim, quanto maior for o fardo, maior vai ser a vitória. Quanto maior for o gigante, maior vai ser a queda para ele. Deus está falando assim, no meio dessa batalha eu estou entrando com você. No meio dessa peleja eu estou indo de encontro a sua vida. Porque você clamou e eu não deixo adorador clamar em vão. Como eu já disse aqui uma vez, em 1 Coríntios capítulo 15 verso 58. Diz, portanto meus amados irmãos, sejais firmes, constantes e sempre abundantes na obra do Senhor. Porque no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Porque ele não vai deixar você adorar em vão. E o povo pede isso para Roboão. Roboão pega o que o povo disse e chega até os anciãos. Os anciãos falam para ele, o que o povo disse isso? Então faz o seguinte, faz o que eles estão pedindo. Seja manso, deixa eles acharem que estão tendo autoridade sobre você. Só que Roboão fala assim, o que? Eles, o povo, autoridade sobre o rei? Não. Deixou o conselho de lado e foi pedir conselho para os jovens que estavam com ele. Desde quando ele nasceu. E os jovens, outros que não sabiam nem para onde estava ventando, assim como Roboão. Nem rei eram, porque Deus não tinha que chamar o deles para ser rei. Aí ele chega e fala assim, o que vocês me aconselham a fazer? Os jovens falam assim, olha, o povo quer ter autoridade sobre você, Roboão. Eu estou ouvindo. Os jovens falam assim, então você tem que mostrar autoridade para eles. Você tem que mostrar que é o rei. O povo não pode achar que é melhor do que você. Aí ele fala, é, você tem razão. Eu vou lá e eu vou castigar ainda mais esse povo. Sabe por que que ele não quis? O conselho dos anciãos. Porque parecia muito difícil. Parecia muito difícil ser ele botado para baixo. Parecia muito difícil ele parecer menor. Parecia muito difícil ele começar a se diminuir para o povo crescer por enquanto. Aí o Senhor fala assim, é, parece difícil. Então eu vou partir o reino da sua mão. Porque tem pessoas que Deus tem algo na vida. Só que não aguenta ser colocado para baixo para depois crescer. Não aguenta esperar. Não aguenta ter paciência. E é por causa disso que muitas vezes os planos de Deus são travados na nossa vida. Tem momentos que você precisa ser deixado para baixo. Se jogado para baixo. Porque na hora certa vai ser igual um trampolim. Ele vai te jogar para cima de novo. Porque ele não vai te deixar. Você nasceu para ser rei. O povo não tem autoridade sobre a sua vida. Mas Deus está falando assim, porque você não aguentou ser lançado para baixo. Você vai ficar embaixo. Agora escuta. Roboão era jovem. Roboão estava indeciso sobre o que ele ia fazer. Ele nunca tinha tomado uma decisão no reino. E ele queria parecer ser um rei forte. Queria parecer ser um rei bom. Mas o povo sabia que era tudo ilusão. Roboão queria ter uma vida de aparência na frente do povo. A verdade é que ele estava desesperado. Mas ele estava estufando o peito. Falando assim, não, eu sou forte. Não, eu consigo. E quantas pessoas estão vivendo uma vida de aparência. Coloca no Instagram. Coloca no status que está sorrindo. Que está feliz. Mas por dentro está quebrantado. Por dentro está desesperado. E tem lutas. Outra coisa. Tem lutas que você passa. E o povo não vê você passando. Só vê você acenando com um sorriso no rosto. Mas Deus está lá no céu falando assim. Eu vi as lágrimas que escorreram do seu rosto. Eu vi os momentos que você orou e ninguém estava lá para te responder. Eu vi as noites que você passou chorando, passou orando. Eu vi todas as vezes que você olhou para o céu e pediu alguma coisa. A terra não viu. Mas eu estava lá. Deus sempre esteve lá. Deus sempre esteve aqui falando assim. Eu vou enxugar as suas lágrimas. O bom então é uma decisão errada. E errar é humano. Tem gente que pensa que é um super homem. Não, eu não erro. Então você não é humano. Porque está na mente do homem errar. Parece que a gente acorda todo dia falando assim. Não, eu vou errar só para ter um errinho hoje só. Só para não passar em branco. Porque é do homem errar. Mas um ser humano comum aceita os erros como são. Aceita, vive a vida assim por viver. Mas nós somos humanos? Somos. Mas nós não somos seres humanos comum. Eu sempre soube que eu fui um super homem. Pensou errado. Estou falando que você é escolhido de Deus. Deus chamou você para uma coisa. E essa coisa exige que você não aceite os erros sobre a sua vida. Essa coisa, chamado é chamado. Exige que você supere estes erros. Supere as próprias frustrações. Supere as mágoas do passado. E comece a olhar para o adiante. Porque Deus não chamou você para viver a mesmice todos os dias. Deus não chamou você para viver o que a multidão vive. Só correndo atrás. Só vivendo aquilo que os outros estão falando. Não, Deus chamou você para viver coisas do céu. Coisas novas. Deus chamou você para viver algo novo da parte dele. Deus chamou você para viver aquilo que ninguém nunca viveu. Mas para isso, precisa superar as próprias dores. Você vai precisar vencer aquilo que só você pode vencer. Mas Yuri, eu tenho muito medo. Vença o medo. Yuri, eu tenho muita vergonha. Vença a vergonha. Porque enquanto você não vencer. Essas batalhas no particular, Deus não vai poder levantar você. Porque você chega lá em cima. E quando for a hora de você crescer, aí você vai falar. Não, eu estou com muita vergonha. Estou com medo. Primeiro precisa superar para vencer. A Bíblia diz que o robô não tomou uma escolha errada. O povo se divide em dois. O reino sul e o reino norte. Mas o que está escrito no verso 15? O rei, pois, não deu ouvidos ao povo. O rei, pois, não deu ouvidos ao povo. Mas essa revolta vinha do Senhor. Para cumprir a palavra que foi dita pelo ministério de Aías, o Silonita, a Jeroboão. Sabe por que tudo isso aqui aconteceu? Porque Deus já tinha falado que ia acontecer. Tem coisa na sua vida acontecendo, mas é porque tem um propósito. Tem coisa na sua vida acontecendo, mas é porque lá atrás Deus falou o que ia fazer. Mas para fazer, antes precisa de um processo. Eu estou querendo dizer, o que você está passando faz parte de uma experiência para depois. Olha, tem gente que já entendeu, tem gente que já entendeu. Mas eu vou explicar uma vez mais para você entender. O momento que você está passando não é o momento à toa. Não é o momento que só está passando por passar. Não, Deus está falando assim, se tem luta é porque tem propósito. Se tem luta, se tem guerra é porque tem propósito. Deus escolheu você porque Ele tinha um propósito para tratar com você. Deus escolheu você porque Ele tinha algo para fazer na sua vida. E tem muita pessoa falando assim, não, Deus não tem nada para fazer comigo porque eu sou fraco. Deus não tem nada para fazer comigo porque eu vou perder. Deus disse assim, eu vos escolhi, jovens, porque sois fortes. A palavra de Deus está em vós e já venceste o maligno, já venceste o maligno. Mas eu sou fraco, mas eu sou fraco. Lá em 2 Coríntios capítulo 12, verso 10, verso 12 diz assim. O poder do Senhor se aperfeiçoa na minha fraqueza. Realmente você é fraco, realmente nós somos incapacitados. Realmente nós não conseguimos vencer as batalhas na nossa própria força. Porque Deus é o Deus que capacita as nossas capacidades. Ah, mas eu sou fraco, Deus é forte para nós dois, não tem problema. Ah, mas eu sou muito pequeno. Você está falando diante do Deus Altíssimo que fez os céus e a terra. E a partir de hoje, se você não mudar essa atitude, vai continuar. Mas aonde tem uma mudança de reação, aí está a palavra do Senhor falando. Tem coisa nova para a sua vida. Tem alta nova para a sua história. Tem fogo novo para você. Tem algo novo de Deus para a sua vida. Para de parar diante das frustrações. Deus chamou você para algo novo. Glória a Deus. Agora perceba isso daqui. Davi, Davi trouxe a arca para o meio do povo. Saúl trouxe um rei. Salomão trouxe a magnitude do povo de Israel. Mas Robão dividiu tudo. Robão tinha tudo para dar certo. Ele tinha a faca e o queijo na mão. Era só ele ir lá. Partiu o queijo, mas ele decidiu. Decidiu torrar o queijo. Desculpa. Decidiu jogar o queijo fora. Ele tinha tudo para dar certo, mas deu errado. Ele tinha tudo para vencer, mas perdeu. Tinha tudo para ganhar. Tudo para conquistar, mas perdeu. Sabe o que eu estou querendo dizer? É porque muitos olharam para você e falaram assim. Olha, essa menina tinha tudo para dar certo, mas deu errado. Olha, esse varão tinha tudo para dar certo, mas deu errado. Olha, tinha tudo para vencer, mas caiu. Mas falhou. Mas em contrapartida, eu estou pregando para pessoas que tinham tudo para dar errado, mas deram certo. Eu estou pregando para pessoas que tinham uma história que não era para ser nada hoje, mas deram certo. Deu certo. Por quê? Porque Deus estava lá desde o princípio falando assim, foi eu quem escolhi. Talvez você está aqui e está reclamando com a luta do dia a dia, mas Deus está falando assim, olha de onde você veio. Você tinha tudo para dar errado, mas a minha misericórdia colocou você no lugar onde você está. Eu coloquei você até onde você chegou. Você tinha tudo para dar errado, mas Deus está falando assim, como eu te escolhi, você deu certo. Você nasceu para dar certo, você nasceu para dar frutos, você nasceu para colher frutos. Você não nasceu para dar errado, você nasceu para dar certo. Irmão Yuri, realmente, eu estou passando por um momento muito difícil, mas eu estou começando a entender que eu não nasci para perder batalhas. Eu nasci para dar certo, eu nasci para vingar diante do Senhor. Eu nasci para ser igreja dEle, eu nasci para ser noiva dEle. Eu nasci para triunfar. Deus está falando assim, agora você está entendendo. O propósito que eu tenho na sua vida é maior do que tudo aquilo que você enfrenta. Agora você começou a entender. Tinha tudo para dar errado, mas deu certo. Se coloque sobre os seus pés. Glória a Deus. Escute isso daqui. Os maiores reis de Israel. Não foram aqueles que começaram famosos. Foram aqueles que começaram pequenos. Vamos lá. Davi começou sendo rei, pastor de ovelhas. Outro rei, o nosso Jesus. Fala que ele começou sendo conhecido e adorado entre o povo. Não, 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 não. Ele começou sendo perseguido. Ele começou sendo chicoteado. Começou sendo posto numa cruz. Começou sendo humilhado perante o povo. O povo matou o nosso Cristo. Mas Davi, lá atrás, Davi era pastor de ovelhas. Mas Deus tinha escolhido ele para ser rei de Israel. E ele foi rei de Israel. Jesus veio aqui na terra. Mas ele não veio para ser morto em uma cruz. Ele veio porque no primeiro dia, ele foi morto. No segundo dia, ele passou morto. Mas no terceiro dia, ele veio falando assim. Agora eu cumpri o que eu vim fazer. Eu tirei o pecado do mundo. Como o cordeiro mudo, eu não reclamei. E agora eu sou adorado. Como lá, como disse. Lá em Filipenses, capítulo 1, verso 11. Diz que ao nome do Senhor, se dobre todos os joelhos dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra. Porque um dia, ele morreu na cruz. Ele está falando, agora eu cumpri o que eu vim fazer diante do povo. Agora eu cumpri o meu propósito pelo qual eu vim aqui na terra. Ele está falando assim. No primeiro dia, eu era só um cadáver. Mas ao terceiro dia, eu sou o leão da tribo de Judá. Ao terceiro dia, eu ressuscitei como rei perante os meus filhos. Oh, aleluia. O que eu estou querendo dizer, só para concluir a mensagem. É porque talvez não aconteceu o que era para acontecer na sua vida ainda. Talvez você está desesperado. Porque não aconteceu aquilo que Deus falou que ia acontecer ainda. Mas é porque o momento que você está passando agora, não é o momento certo. Mas lá na frente, Deus vai falar assim. Aí, está vendo? Você falou assim, na época você falou assim. Eu não vou chegar até lá. Eu não vou conseguir. Agora você está aqui na frente. Eu estou falando assim, viu? Você conseguiu. Por quê? Porque entendeu que Deus tinha um propósito maior dentro daquela situação. A situação que Deus está vivendo é uma arma para você crescer. Porque tudo tem um propósito na sua vida. Tudo tem um propósito no nosso coração. Tudo tem um propósito. Um plano arquitetado por Deus lá no céu. Deus olhou do céu para a terra e viu pecadores. Mas Ele não viu pecadores simplesmente. Ele falou, não. Esse pecador lá na frente vai ser um grande pregador. Essa pecadora lá na frente vai ser uma grande cantora. Uma grande pregadora. Porque Deus não vê o que está diante dos seus olhos. Mas lá em Samuel capítulo 15 diz. Eu, o Senhor, olho para o coração. E Ele está vendo que tem coração puro aqui nessa noite. Ele está vendo que tem coração cheio de Deus aqui nessa noite. Ele está vendo que tem coração quebrantado diante dEle. Aqui nessa noite. Oh, aleluia. Deus tem chamado você, jovem. Deus tem chamado você, pai. Deus tem chamado você, mãe. Deus tem chamado você que está me ouvindo. Mas eu não estou conseguindo ver isso na minha vida. Tudo tem um propósito de Deus. Tudo é um propósito. Glória a Deus. Eu queria chamar aqui na frente. Aqueles que estão afastados ou afastados do caminho do Senhor. Vem aqui na frente e eu vou orar pela sua vida. Aqueles que querem retornar para os caminhos do Senhor. Se porventura se encontrar alguém assim nessa noite. Vem aqui na frente e eu vou orar pela sua vida. Talvez você, por algum momento, se desviou dos caminhos do Senhor. Saiu do caminho correto, do caminho certo. Mas agora quer retornar. Se você sente essa vontade, se tem alguém aqui nesse lugar. Eu vou orar pela sua vida. Se não tiver ninguém. Eu quero que você simplesmente feche os seus olhos. E estenda as mãos para as crianças que estão ao redor de você. Para os jovens que estão perto de você. E jovem que eu digo é a menos de 255 anos. Tem alguém mais velho que... Então tá bom. Eu quero orar pela vida dessas crianças que estão aqui. Orar pela vida desses jovens que estão aqui. Porque talvez aos olhos de alguns são apenas crianças. São comuns. Mas aos olhos de Deus tem projeto. Aos olhos de algumas pessoas é um caso perdido. Mas aos olhos de Deus tem propósito na vida dessas crianças. Então feche os seus olhos. Levante a sua mão. E ore com fé pela vida dessas crianças. Pelo pai, pelos pais dessas crianças. Ó, você que é pai não vai orar por si mesmo. Ora pro seu filho, né? Então. Enfim. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai. O Senhor sabe o coração de cada criança que está aqui. O Senhor conhece o coração de cada pai que está aqui, meu Pai. Nessa noite. Eu venho te pedir. Capacite o pai dessas crianças. A mãe dessa criança. Pra que possa ensinar o seu filho no caminho correto. Senhor, eu sei que tem muitas crianças aqui com projetos. Com sonhos. Eu sei que tem muitas crianças aqui que o Senhor deseja usar. Então eu venho te pedir. Nessa noite. Comece a tratar diferente na vida dessas crianças. Comece a tratar de uma forma diferente na vida desses pais. Eu venho te pedir. Aonde o homem falou que ia se frustrar. Aonde o homem falou que ia parar. Eu venho te pedir. Aonde o homem colocou um ponto final. Coloca uma vírgula e vira a página dessa história. Vira a página desse livro aberto. Eu venho te pedir. Venha capacitar crianças, meu Pai, para fazer obra no seu reino. Venha capacitar crianças para pregar. Para louvrar. Enche eles com o teu Espírito Santo. Porque eu sei que aqui se encontra verdadeiros adoradores. Oh, meu Deus. Eu oro pela vida dessas crianças. Eu peço, Senhor, pela vida dessas crianças. Desses jovens que estão aqui. Ter forças para eles continuar. Para que nunca eles se desanimem de pregar a palavra do Senhor. Porque o Senhor, o que o Senhor tem com eles, é grande demais. E eu sei. Então começa, meu Pai. Onde eu estou falando, meu Pai? Aqui em cima do púlpito. Vai de encontro a vida das pessoas que estão me ouvindo. Talvez eu estou pregando, pregando, pessoal. Pregando, Deus. Para pessoas que estavam há muito tempo desanimadas. Talvez eu estou pregando para adolescentes que estavam há muito tempo feridos. Mas hoje o Senhor está renovando. Porque eu sei que o Senhor é fiel. E se o Senhor falou que tinha projeto. Então eu confio que o Senhor não é homem para que minta. Senhor, eu venho te pedir. Onde tem um pai necessitado. Onde tem uma mãe necessitada. Onde tem um filho precisando do Senhor. Eu venho te pedir. Entra com providência na história dessa mãe. Na história desse pai. Onde tem alguém que se encontra fraco. Venha renovar. E lhe dá forças para prosseguir. Em nome do Senhor. Jesus. Glória a Deus. Eu agradeço a minha oportunidade.